Ele exigiu saber onde estavam e ficou chocado ao saber que estavam em Caracas. O diário de bordo mostrava a data de 2 de julho de 1955. Eu não consegui entender que 37 anos haviam se passado. Os passageiros ficaram igualmente perplexos, falando em deixar suas casas mais cedo naquela manhã. Você já escutou a história do voo 914? O 914 foi um avião DC-4 que saiu de New York com destino a Miami no ano de 1955. Esse avião, por causa desconhecida, sumiu no ar sem deixar nenhuma pista. 37 anos mais tarde, na Venezuela, aterrissou um avião DC-4 que tudo parecia indicar que se tratava de um mesmo avião voo 914. Essa notícia saiu em vários jornais, sites e foi um sucesso muito famoso. Mas, será que é verdade? Vamos assistir primeiro o vídeo contando a história de como aconteceu o fato. E depois, no final do vídeo, vamos fazer um análise falando a real sobre essa história. Beleza? Então, bora ver o vídeo. Em 2 de julho de 1955, o voo 914 decolou de Nova York com destino a Miami. O céu estava claro e o tempo estava perfeito. 62 passageiros e tripulantes embarcaram no avião, entusiasmados com a viagem. O voo começou normalmente, mas de repente houve silêncio. O voo 914 desapareceu das telas do radar sem deixar vestígios. As equipes de busca vasculharam a área durante dias, mas nenhum resto ou corpo foi encontrado. Era como se o voo 914 simplesmente tivesse deixado de existir. As famílias aguardavam ansiosamente notícias, mas nenhuma veio. O desaparecimento confundiu os especialistas e abundaram as teorias, mas nenhuma conseguiu explicar o mistério. Com o passar dos anos, o voo 914 tornou-se uma lenda, juntando-se às fileiras de outros desaparecimentos misteriosos. As teorias da conspiração floresceram, mas a verdade permaneceu indefinida. Durante 37 anos, o destino do voo 914 e de seus passageiros permaneceu desconhecido. Isto é, até que um acontecimento chocante em 1992 virou tudo de cabeça para baixo, avançando para 21 de maio de 1992, no aeroporto internacional de Caracas, na Venezuela. Os controladores de tráfego aéreo realizavam sua rotina quando uma aeronave não identificada apareceu em seu radar. Para sua surpresa, uma voz soou no rádio, era o piloto do voo 914, solicitando permissão para pousar. Os controladores, embora confusos, concederam permissão. Quando o avião pousou, a equipe do aeroporto correu para a pista. Na frente deles estava um avião DC-4, parecendo ter saído direto da década de 1950. A aparência do avião estava impecável, sem sinais de envelhecimento ou desgaste. As portas do avião se abriram e os passageiros começaram a desembarcar, vestidos com roupas dos anos 1950. Eles pareciam confusos e desorientados, insistindo que ainda eram 1955. A cena era surreal, como uma página arrancada de um romance de ficção científica. No entanto, estava acontecendo ali mesmo, na pista do Aeroporto Internacional de Caracas. O piloto do voo 914 foi o capitão Juan Alejandro Garcia, um aviador experiente. Ao pisar no asfalto, ele insistiu que era 2 de julho de 1955. Ele exigiu saber onde estavam e ficou chocado ao saber que estavam em Caracas. O diário de bordo mostrava a data de 2 de julho de 1955. Eu não consegui entender que 37 anos haviam se passado. Os passageiros ficaram igualmente perplexos, falando em deixar suas casas mais cedo naquela manhã. À medida que a notícia do reaparecimento do voo 914 se espalhava, as teorias explodiram. Cientistas, investigadores paranormais e teóricos da conspiração contribuíram. Alguns propuseram a ideia de viagem no tempo, sugerindo que o avião havia passado por uma fenda no tempo. Outros falaram de portais dimensionais. Talvez o plano tivesse atravessado para outra realidade e retornado. O conceito da ponte Einstein-Rosen, ou buraco de minhoca, foi mencionado. Será que o voo 914 passou acidentalmente por tal fenômeno? Parecia uma loucura, mas toda a situação também era. Outra teoria envolvia o Triângulo das Bermudas, especulando sobre anomalias semelhantes em todo o mundo. Alguns pesquisadores se aprofundaram em explicações mais esotéricas, como abduções alienígenas e experimentos governamentais. O mistério do voo 914 abriu uma caixa de Pandora de especulações. A história do voo 914 cativou o mundo, provocando inúmeros debates. Livros foram escritos, documentários foram feitos e a história se tornou a pedra angular das lendas urbanas modernas. Desafiou a nossa compreensão do tempo e do espaço, fazendo-nos questionar o que pensávamos saber sobre a realidade. Apesar de ter sido negada, a lenda do voo 914 persistiu, penetrando no imaginário coletivo. Inspirando inúmeras obras de ficção e influenciando a maneira como pensamos sobre as viagens no tempo na mídia. Pode não ter sido real, mas os seus efeitos foram. Bom, essa é a história que foi contada, é a mesma história que aparece nos jornais. Só que, será que foi verdade? Vamos analisar, vamos por partes primeiro. O que realmente aconteceu, o que existe evidência e o que não temos evidência. Primeiramente, existiu algum desaparecimento de algum voo 914? É a primeira pergunta, né? Nós pesquisamos, nós procuramos informação em vários canais, vários sites. Não encontramos nenhuma evidência de que esse voo 914 tenha sido dado como perdido, alguma evidência que tivesse desaparecido um avião com aquelas características ali, em aquela data e em aquele trayecto, né? De New York a Miami. Porém, se não existiu desaparecimento, não pode ter reaparecimento posterior. O segundo, o avião apareceu na Venezuela. Todo mundo sabe que um avião para aterrissar em um aeroporto precisa ter permissão, ele precisa ter uma, é dizer, uma série de requisitos, né? Não é chegar e aterrissar no avião, não pode aterrissar em um aeroporto, e menos se no aeroporto de outro país sem autorização, nem entra. Quando um avião é detectado entrando em um país que os radares, existe um sistema de radares de defensas antiaéreas, que qualquer avião de outro país que quiser passar sobre aquele país, por área que cubre aquele espaço aéreo de aquele país, é derrubado. Nenhum avião pode entrar em um espaço aéreo de outro país sem autorização daquele país. Porque as forças aéreas vão a detectar e vão a derrubar. É violação do espaço aéreo. E esse é outro aspecto ali que não bate também, certo, com a história. E, por último, você acredita que um avião consiga ficar 37 anos no ar ou em outro lugar, qualquer um? O que aconteceu? Que aparecem jornais, sim, a notícia está em jornais, mas quando você lê os jornais, a própria notícia já fala que é uma leenda, ou seja, o próprio jornal que fala sobre a história já especifica que é uma lenda urbana. Agora, um jornal, uma notícia oficial do fato, vídeos, entrevistas, não existe. Você acredita que se isso acontecesse, os jornais não iam a entrevistar, não teriam os testemunhas, as pessoas dentro do avião, quem ia calhar? Porque aí vem a parte da conspiração, o governo, o governo interferiu. Tá, o governo dos Estados Unidos interferiu na Venezuela. Ou seja, os jornais não atuaram. Mas e os passageiros? O que aconteceu com eles? Cadê os passageiros? Cadê os sobreviventes? Ninguém sabe nada. Ou seja, o que sabe é que o avião aterrizou, que as pessoas falaram aquilo ali que está no vídeo, que eles achavam que ainda estava em 1955, mas depois disso ali, aqueles passageiros simplesmente sumiram. Cadê os familiares? Se em caso que tenha sido certo, os passageiros sumiram. Cadê os familiares desses passageiros? Então, é uma história que, de jeito nenhum, pode ser real, tá? Você quer acreditar? Eu respeito a sua opinião. Cada qual, cada um e cada um. Então, eu só estou falando aqui que é um mito. Tendo em conta aqueles aspectos, a falta de evidências, a dificuldade de um avião entrar no espaço aéreo, e a falta de... de o que aconteceu depois com aqueles passageiros faz com que a história toda indique que isso é um mito. E você? O que acha? Deixe ali nos comentários se você acredita que é real ou se você acredita que é um mito. Muito obrigado por assistir o vídeo e até um próximo encontro. E aí E aí